Quer contar a história do morcego? Não. Quê? Tô com preguiçao. Não, conta a história. Agora eu... Conta a história do morcego. Cadê o Pringles, hein? Tá aqui. Não, mas o meu... É, você tem que levantar e pegar. Você vai contar a história do morcego? Ai, eu tô com vergonha. Vai, conta a história do morcego. Não, conta você, amor. Vou pegar Pringles e introduz aí. Tá. Vai. Ai, mano. Faz? Eu odeio falar sozinha. Como é que... Não, eu tô aqui. Não, acontece assim. Você é um gay. Tá, bom início. Essa é a tradução. Por que as pessoas veem você aí tatuado, bombadinho? Ó lá. Nem dá pra ver agora a bundinha dele. O que as pessoas davam a pensar de você? Nossa, o cara é um machão, super corajoso. E toda vez que aparece um bicho... Bobagem, sim. Um bicho. O que você faz quando aparece um bicho em casa, amor? Não, conta a história do morcego. Mas é que tem várias... Assim, já tem um histórico. Um histórico? Que o Arthur sempre... Já tem um histórico. Tem uma história. Tem um histórico que o Arthur não consegue matar bicho. E aí eu também não consigo, porque eu tenho pânico, eu desmaio, eu morro. E aí fico com os dois morrendo, né? Aí beleza. Aí ontem a gente tava aqui, ele pediu iFood. Tava assistindo TV, ele falou, ah, vou lá buscar. Falei, beleza. Nem entendeu nada. O hambúrguer chegou. Caralho, mas eu nem comecei. Já assistiu na TV, aí ele foi lá embaixo. Não, só foi isso que eu falei. Tá bom, então tá certo. Não tem como as pessoas não entenderem uma introdução tão simples assim. Tá bom. Aí o cara bate a porta, né? Sei, ela pegar o iFood. Deu um segundo. Beatriz, Beatriz, Beatriz. Abre, abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Eu falei isso? Dessa maneira. Não foi assim? Foi assim. Não foi. Como que foi então? Não, eu saí. Você saiu, bateu a porta. Eu vi que o hambúrguer chegou. Aí eu falei, vou lá buscar. Aí eu abri a porta do apartamento. Fechei. Fui chamar o elevador. Chamei o elevador. Daqui a pouco eu olho pra cima. Tem o Batman voando no corredor. E aí eu começo a fazer assim. Começo a desviar do bagulho. Um puta negócio preto voando assim. Aí eu começo a desviar do negócio. Aí eu volto pra porta do meu apartamento. Aos poucos. Desviando. Aos poucos. Desviando do troço. E eu comecei a bater na porta. Abre, 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 abre. E enquanto isso o bicho vinha pra cima de mim. Eu comecei a dar tapa assim no ar. Pro bicho sair. Aí eu senti que ele chegou bem perto. Eu falei, aaaah. Uma hora eu fiz, aaaah. E eu fiquei, enquanto isso eu bati na porta. Abre, abre, abre. Aí eu comecei a tocar a campainha. Pé, 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 pé. Enquanto isso eu tava batalhando com o bairro. Eu me senti um coringa naquela cena final do Batman. Comecei a brigar com o bagulho. Aí tu abriu a porta. Eu entrei e fechei a porta. Eu falei, tem um morcego ali fora. Mano, o pior é que eu fiquei com muito medo. Porque eu achei que era um assalto. Assim, nunca passou na minha cabeça. Que você ia sair, que você ia encontrar o Batman e comecei a gritar. Aí eu tô aqui assistindo TV de boa, normal. Eu vejo a maçaneta, a campainha. Você fez tudo ao mesmo tempo. Você gritou, você apertou a campainha. Você abre, abre, abre. E eu... Arto! Eu devolveu. Porque só o que passava na minha cabeça. Mano, ele tá sendo assaltado. Tinha alguém esperando eu ir fora. E aí eu fiquei no dilema. Será que eu abro ou deixo ele morrer lá fora sozinho? Porque se eu abrisse... O bandido ia entrar e ia me estuprar. Tudo isso em dois segundos passou na minha cabeça. Foi por isso que tu abriu então, sua safada. Querida. Aí a pessoa entra. O que foi? O que foi? Tem um morcego lá fora. Cara... Você é muito gay, amor. E aí depois foi um embate de tipo... Eu tenho que sair, mas eu não queria. Aí é porque o cara ficou o... Olha como a geladeira tá vazia. Enquanto isso, eu fiquei dez minutos brigando com o Batman. E o cara do E-Food lá embaixo esperando. Ele mandou assim. Moço, o elevador tá demorando muito. É. Aí eu voltei pro apartamento. Aí eu... Eu fiquei... Tá, como é que eu vou sair se tem um morcego no corredor? Aí eu abri a porta devagarinho só pra olhar. E eu fechava. E essa vigarista, essa pessoa sem compaixão, empurrava a porta pra me enxotar pra fora do apartamento. E eu... Para de fechar a porta em mim. Deixa aberto, porque se eu ver o morcego, eu vou querer voltar. Correndo. E aí o morcego podia entrar aqui. Ah, tá. Óbvio. Viu como é ruim ter um morcego voando perto de ti? Óbvio, mas você é homem. Mate-o. Ah, eu só me mato morcego. Como que mata morcego? Eu ia pegar na fonte do coronavírus. Você já tá com corona. Então. Eu não quero mais um. Imagina se o morcego... Aí ele pegou e falou assim. Imagina se ele gruda no meu cabelo e começa a morder a minha cabeça. Eu não sei o que o morcego faz. O que o morcego faz? Eu tenho que cortar o cabelo. Nada, ele só voa, eu acho. É. Ele só voa. Mano, eu acho que ele não morde, eu acho. Pra que morcego existe? Não sei. Mano, pra que tem tantos bichos peçonhentos, malditos que existem? Peçonhentos? Morcego é peçonhento? É. Morcego é peçonhento? Então, mais um motivo pra ficar muito louco. Mas você fica assim com qualquer bicho. Sabe que peçonhento é venenoso, né? Se ele me morde, eu morro. Não, amor. Ele não ia te morder. Ele só ia bater na tua cara com as asas enormes dele. Morcego morde. Eu falei, vou perguntar aqui, não vou pesquisar, eu sou muito burro. Apesar da maioria dos morcegos serem capazes de transmitir doenças, nem todos mordem as pessoas e transmitem o micro-organismo. Apenas os morcegos que se alimentam de sangue e aqueles que se alimentam de frutos e que se sentem ameaçados por isso. Eu não vou arriscar, eu não vou conversar com ele. Gosto de fruta? Só pra saber se eu saio correndo aqui ou não. Não, velho. Não, eu me cagaria inteiríssima. O que acontece se um morcego morde uma pessoa? Qualquer espécie de morcego pode estar infectada com o vírus da raiva e transmitir a doença para a vítima pela saliva. Nossa! Quando morde ou lambe a presa. Ou por arranhão. Imagina ele te lambendo. Com aquela liminha. Ai, que nojo! Meu Deus! É uma atitude tão bonitinha, né? É assim que o morcego lambe? Nossa, ficou igualzinho. Devido ao risco da transmissão da doença, a mordida do morcego é sempre considerada como agressão grave e deve ser tratada rapidamente. Pô, eu ia ter que te levar no hospital. Você só foi pegar um iFood e lá vai de novo pro hospital com essa mala sem alça. Então, eu tava certo. Não, calma. Com um morcego você pode estar certo, porém, todavia, entretanto, você já fez isso com um bisourinho de nada. Não era um bisourinho. Arthur, era um bicho desse tamanico. Tinha ferrão. Não tinha! Lembra quando a gente tava na piscina um dia, por exemplo, um helicóptero? Cara, saiu correndo. Sabe aqueles puta bicho com uma bunda grande que voa, parece um helicóptero chegando perto que ele faz... Esse aí eu me levanto e saio correndo, sempre. Nunca se me protege. De um bicho. Mas ele vem pra cima de mim. Cara, mata? Mata um bicho que tem um ferrão de três metros na bunda. E, tá. E o dia da Duke? Que dia? Que o bicho tava na cortina, era um bicho pequeno. Que fazia um puta barulho. Eu me tranquei no banheiro. Ué, tu não é feminista? Mulher empoderada? Ué, não era igual. O que que eu tava vendo? Homens e mulheres não são iguais? Eu tenho medo de bicho. Ah, eu também. Você tem que me proteger, você é mais forte. Eu não, eu sou homem e ter mulher a gente é igual. Ninguém protege ninguém, nós somos iguais. Não, você é mais forte que eu. Ah, eu sou? Você malha, você faz coisas. Eu sou mais forte, então? É. Então por que tu não malha também pra ficar forte que nem eu? Que nem você? É. Você quer namorar alguém com o teu peso? Tem como tu ficar com o meu peso? Mas se eu tomar bomba, sim. Sem tomar bomba. Não sei, acho que não. Então. Então não somos iguais, né? Mas quem disse que somos? Eu não tô falando nada. Então somos diferentes, então vamos afirmar de uma vez por todas que o lugar da mulher é na cozinha. E o lugar do homem matando bicho que não mata. Então tá, quando tu for pra cozinha, eu vou matar bicho. Eu já vou. Não, tu tem que ficar na cozinha. O tempo inteiro? É. Eu não posso assistir TV? Não. Só no intervalo entre a louça e a refeição. Por que você não vai tomar no olho do teu cu? Ah, eu tenho que matar bicho porque eu sou homem. Tu não pode fazer um sanduíche porque tu é mulher. Mas eu faço! Qual foi o último sanduíche que tu fez? Cara, outro dia. Outro dia. Mano, eu cuidei desse verme doente. Ué, eu também cuidei de ti doente. Então. Ué. Eu fiz sopinha. Você não faz sopa pra mim. Eu cozinhei. Eu comprei sopa pra ti. Eu fiz. Eu comprei. Quando as pessoas fazem ao invés de comprar, tem muito mais importância. Mas eu não sei fazer. Eu não sou mulher. Não sei mexer na cozinha. Ah, vai tomar no seu cu, Arthur. Ridículo. Muito engraçado quando a mulher, ela exige algo do homem por ele ser homem. E o cara tem que aceitar e matar o morcego. Mas eu não tô exigindo de você construir um banco aqui com ferramentas. Eu pedi só pra você matar um bicho. Um morcego? Eu não pedi pra você matar um morcego, amor. Eu tô falando do bicho lá do teu apartamento. Qual foi o resultado dessas duas situações? Eu mijei nas calças. Pra valer. Rindo. Porque eu fico rindo que nem uma louca. Porque eu nunca vi um homem desse tamanho ter tanto medo de bicho. E eu não consigo chegar a tempo do banheiro e eu faço xixi nas calças. É essa a questão. Eu vi um... E ele fica abrindo a maçaneta. Sabe o filme de terror? Quando o assassino tá chegando e a maçaneta tá tentando entrar. Porque da outra vez eu me tranquei no banheiro e você... Abre! Abre! Eu quero ficar aí também! Você falava isso. Eu também quero ficar aí! Esse é um puta bicho voando no apartamento. Era muito pequeno. Um parâmetro de 24 metros quadrados. Mas era um barulho muito estranho. Qual bicho você mata de boa? Ah, não gosto de matar bicho formiga. O que que é? Barata. Barata você mata? Ah. Mas você tem medo? Não sei lá, voa. Você não mata daí? Eu não gosto de troço que voa porque é meio que desgovernado. Então eu não sei onde é que ele vai parar. Mano, eu morro de medo de barata. Se um bicho que tá no chão, ele só consegue ficar no chão, aí eu já consigo ficar de igual pra igual. Por que Deus criou isso, né? Mas é porque ele voa e tu não sabe se ele vai cair na tua orelha, se ele vai... Ai! Se ele vai entrar na tua camisa. Para! Eu juro que tô toda arrepiada. Então, viu? Eu odeio o bicho que voa. Não, mas eu tenho medo da barata no chão também. A barata no chão é mais tranquila. Aí você não sai correndo? Não. Aí eu saio. Mas se ela voar, sai correndo. É que voar é muito injusto. Cara, sim. Por que Deus fez isso? Por que Deus criou insetos? Barata insetos? Não, né? É. Não, não. É mamífero. Tá, mas é que inseto... Sei lá.